Quando a gente escuta a natureza, a gente, na realidade, está se escutando. Chegar perto da natureza, chegar perto da gente mesmo. A gente pode observar melhor as coisas que acontecem com a gente. Para a gente chegar perto do feminino, a gente precisa entender de transformações. A gente precisa entender de vida, morte, renascimento. Desabrochar, crescer, amadurecer e decrepitude. A gente precisa entender quais são os ciclos, que são ciclos naturais. Então, quando a gente entende melhor esses ciclos, a gente entende melhor a impermanência da natureza, a gente está mais perto. A Persephone brota. Na realidade, a Persephone foi um espaço que brotou a partir de um olhar mais encantado. Ela traz um espaço desse desabrochar, desse morrer e desse renascer. É um mito que fala sobre as estações. É um mito que fala sobre a completude do feminino. Persephone era a radiante virgem da primavera e do verão, cujo passo ligeiro sobre a encosta árida e escura bastava para revigorá-la e fazê-la florescer. E aí Tchau, tchau.